Hoje nós chegamos em Altamira, no sudoeste paraense. De acordo com o IBGE, Altamira é o maior município do Brasil e tão grande como sua extensão territorial, são os desafios que começaram muito antes do início da pandemia. Entre os anos de 2011 e 2019, no local houve a construção da hidrelétrica de Belo Monte citada nacionalmente e internacionalmente por diversos impactos. Então, além dos impactos da pandemia propriamente dita, a gente vai ver também um pouco como a construção da hidrelétrica, o que ela representou na vida da população. Nós vamos conversar com três gerações de mototaxistas, que é um setor que movimenta muito a região e principalmente o fluxo de pessoas na cidade, no centro urbano de Altamira. A usina hidrelétrica começou mesmo em 2012 a dar movimento aqui no município. Então, ela ficou até 2015. Um movimento muito grande. Movimento para a gente não parar. Grande movimento mesmo, que a gente ganhava dinheiro, tinha dinheiro, todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo vivia bem, todo mundo ganhava dinheiro. Na época da barragem era muito bom, muito bom mesmo. A gente não via ninguém se reclamando. Não, tá bom, não, sempre tá bom, não, tá bom, não. Foi muito bom. Aí depois que foi saindo o movimento, saindo o pessoal que foi concluindo a barragem, aí ficou mais devagar, ficou mais fraco. Agora ficou ruim mesmo, foi depois da conclusão da barragem. Aí a coisa pegou. Quando teve esse impacto aí de fechar o comércio, ter que fechar em casa, teve que todo mundo ficar em casa, foi muito difícil porque, assim mesmo, a gente se protegia para sair na rua com álcool, com gel, até mesmo com sabão, para lavar as mãos onde tinha água, que era mais seguro também, né? Mas não tinha o que carregar, porque o pessoal estava todo nas suas casas, né? O impacto foi muito grande. Chegava o dia de você ficar rodando o tempo todo e ir para casa com 30 reais, com 20 reais, que já não estava valendo praticamente nada mais. Quase toda a classe teve que se afastar, entendeu? Passou um mês, dois meses, os que eram mais idade, passou mais tempo, entendeu? Afastado, demorou. A gente trabalhou com o processo de ajuda, que a gente sempre faz, que é aquela coleta para dar apoio àqueles que não podiam trabalhar. A gente se enquadra como trabalhadores autônomos, né? Nem todos pagam o INSS, que seria justo pagar para a gente poder ter um pé de meia, né? Para quando acontecesse um imprevisto com a gente, a gente tivesse um respaldo financeiro. Os moradores de Altamira tiveram à sua disposição três formas de apoio econômico para manter as contas em dia nos primeiros meses da pandemia. O auxílio emergencial, o reino a parar e o auxílio pago pela prefeitura do município no valor de 900 reais. O que nós recebemos de benefício de governo foi o federal e um estadual. Agora municipal, eu não recebi, desconheço quem recebeu. Eu mesmo não recebi do governo federal, não, mas teve colegas aqui que recebeu. Eu não recebi, não deu para mim. E nem sei se alguém recebeu. Não saiba, não. Não é do meu conhecimento, não. O benefício federal, que é o auxílio emergencial, a gente recebeu quase 100%. Também recebemos o auxílio do governo do Estado, que foi o 500 reais, que foi dado para a classe motocicleta nesse período e que nos ajudou muito. E também teve um auxílio da prefeitura, que já foi um nível de pessoas menor. Durante a pandemia, a gente teve uma pequena baixa. Teve algumas pessoas que desistiram de trabalhar, até mesmo por causa do vírus e tal. Pessoas que têm algum tipo de sensibilidade à doença, tiveram que parar. A reconstrução da vida financeira é algo delicado e requer desafios. Para se manter trabalhando, muitos profissionais revisaram seus custos principais e diminuíram sua margem de lucro. As nossas condições de trabalho hoje não estão muito fáceis, não, porque tudo aumentou, né? E as nossas corridas continuam com o mesmo preço. Quando foi o ano passado, com todo esse aumento de combustível, com todo esse aumento de alimentação, de energia, a energia está horrível. Aumentou um real o vinho. Um. Tudo triplicou. Tudo foi o triplo. E as nossas corridinhas, um real. Aqui a gente ganha, digamos, uma média de 100 reais durante o dia. Se você quiser ganhar mais, tem que ir para a noite, né? Mas durante o dia, é uma média de 100 reais. 100 e alguma coisinha, 90, 110, 90, 100, essas coisinhas. Aí quando é no final do dia, você vai tirar 30 ou 35 reais de gasolina. Você fez 100 e alguma coisa. Fez 90 e pouco. Aí você tem que tirar 30 ou 35, porque nada é exato. Aí você tem que já ir reservando um dinheiro para a troca de óleo. Toda semana tem que trocar o óleo. O óleo hoje, o óleo lubrificante, ele está está 30 reais. Na média de 30 reais. Aí você não pode furar o pneu não, viu? Porque o pneu é é 20 para consertar. Se furar o pneu é 20 reais. E caçar um jeito de não se machucar. Porque o trânsito é cruel. Porque se você se machucar, se acidentar, aí é que você vai ficar ferrado. Por quê? Se você trabalhando, já está difícil. E se acidentar? Você usa um colete desses três dias. Aí já tem que tirar para lavar. E você não pode ter só um, porque senão você vai parar, né? Aí o colete é 135 reais. E não é fiado, não. Tem que ser à vista. Você tem que ajuntar o dinheiro para quando o seu colete estiver já meio cansadinho, comprar um novo. Manter autoestima e a fé no futuro são fundamentais para esses trabalhadores, que além de cuidarem da própria vida e dos próprios familiares, muitas vezes precisam fortalecer os seus clientes e as demais pessoas com que eles lidam todos os dias. Espero que as coisas melhorem. A gente tem que pensar positivo. Que Deus nos ajude que essas situações sejam superadas. Que possamos, que os governantes venham a olhar mais pela sociedade. A gente tem que ser sempre otimista. Eu tenho uma grande esperança que vai melhorar. Eu espero que as coisas param de subir, parando de subir e aumentando o salário um pouco para as pessoas poderem comprar, poderem andar de mototáxi, andar de táxi, andar de Uber, andar de transporte que tem. Já melhora para todo mundo e eu tenho essa esperança. que tem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto